Olá, pessoal! Vamos fazer uma situação? E tal? Ué? Ah, não! Não posso voltar. Agora que eu me lembrei. É mesmo, isso é um continente novo. Ah, que sacanagem. Queria voltar. Pode fazer a limpa. Filhos da puta. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Ah, ela vai liberar aí o negócio, sabe? Vamos lá, né? Ah, ela vai liberar aí o negócio, sabe? Cariado! Então, eu vou abrir a porta. Ok, ok. Ok, ok. Então... Muito boa. 10 de 10. Por favor. Aqui é o quarto do da Mitzrin Miros, né? Então, Mitzrin Miros, vamos lá. Ah, O que é o Mitzrin, o Mitzrin. O que é 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 o Mitzrin. Eu acho que estou aqui no centro do clube. Sim, eu sei. Adianta-me estar aqui no centro do clube. Antes, eu vou retirar os e-mails da Hina. Eu já falei sobre isso. Não parece que você quer fazer o clube do clube aqui no Mitzelin. Se você quiser fazer o clube da Hina, ele vai ver o clube da Hina. Eu não sei o que ele quer fazer, mas... Se o clube da Hina é o objetivo do clube, você pode fazer uma lida do clube da Hina. O que é que você tem aqui? Eu acho que é melhor você ir para o centro da terra. Como é que você está esperando? Sim. Você não pode entrar na árvore. Então, deixe-me cuidado para todos. É, eu acho que a Mãe tem um caminho para a Mãe, e a esposa que a esposa vai para a frente. É, é assim? Quando você tem o VAR, eu acho que o que você tem, quando você está a ser um dos poder... É tudo bem. Não há um caminho para a Mãe, que você não está a ser um dos poder. A Mãe diz o mesmo que você está dizendo. A Mãe é o mesmo que você está a ser um caminho para a Mãe. O Espírito do Realme do Espírito Santo Eu não tinha nada, mas o mundo se juntou e mudou. O mundo se juntou. Ele se juntou. Ele se tornou com uma espécie de paz. E então, a senhora criou uma espécie de paz. A senhora criou uma espécie de paz e uma espécie de paz. É uma espécie de paz e uma espécie de paz. Você não tem um espécie de paz. Descubra-se. Eu tenho uma espécie de paz. Exatamente. Eu sei que e o mundo tinha uma espécie de paz. Vamos lá. E aí, como a espécie de paz, tem um espírito diferente. A espécie de paz está perto de lá, não é? Mas você tem um espírito diferente. Você tem um espírito diferente. Mas tem um espírito diferente. Porém, se você for interessado. O que é isso? Ah, que legal! Criou uma planta! Não, parece vento Você está muito forte O que você está fazendo? Eu estou chegando no final, mas eu sei que não é o final Assim, eu estou chegando no final Deve ser a metade, tá ligado? Por favor O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu estou fazendo o que você está fazendo O que você está fazendo? Tá bom Mas... 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 Não há fogo. Também não há terra. Também não há água. Não sei. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu botei todas as habilidades aqui, né? Botei, tá. Tem uns Elemental Plot ali já que talvez eu consiga. Não sei, gente. Eu tô com medo que eles vão fazer igual normalmente os jogos fazem, né? Que é você, por alguma razão, depois de 70 horas, você ter que jogar sozinho com o protagonista. Aí tu fica. Ah, graça. Vamos ver se eu consigo voltar. Outro continente. Vamos voltar. Ó. Ah, ali ó. Ali, ali. Já tem uma sete peixes, tá vendo? Aliás, eu já peguei o... O bichinho aqui, né? Ah, eu não consigo pegar. Eu não consigo liberar porque ele não é... Aqui é considerado... Uma... Safe Haven. Rafa aí. Tchau, tchau. O bicho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele pegou aquela carta que o velho tinha feito da outra vez Passe amor Vamos lá Vamos voltar pro continente principal O principal não, do começo, do início Ok Ok, ok Vamos aqui Vamos, aqui Eu não peguei o LyroCapt daqui, peguei? Não Tem alguma sádica? Tem sádica aqui, gente. Olha isso O que tu quer, bicha? Ah, meu Deus do céu O cara sonhou que tinha um Soul Guardian que ele era amigo dos bichos É um Beast 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 Master, né? Ah, e agora ele quer ser amigo dos bichos também Por alguma razão Um Susto Eu olhei aqui agora Por alguma razão acho que esse puto vai estar por aqui, sabe? Num lugar verde Ou ele pode estar no meio desse milharal aí Milharal não, desse negócio aí Eu não sei Está inúmero ali Tá inúmero ali O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ainda não, deixe-me pequenos cactos não, não está aqui eu li também que ele pode não aparecer na hora que você quer você precisa passar de uma certa parte da história para ele aparecer não ideia, mas que coisa meio sem futuro olha essa filha da putinha se eu me estressar se eu me estressar eu vou eu vou lá e pego um detonado vou ficar correndo para lá e para cá atrás de bichinho que nem o barulho faz ele não faz barulho, não faz nada, não tem nenhum hint não tem olha, eu escutei um troço estranho para lá nada nada esse ridículo não aparece em lugar nenhum pera olha que apareceu a primeira vila já foi agora agora vamos lá o local gigantesco que é esse aqui eu nunca estava correndo atrás desse carro desse little cactus dentro da cidade até vai, mano porra, não aqui fora se eu não der de cara com ele eu não sei para que não não vou ficar correndo para lá e para cá não vamos ver olha, tem um monte de coisa que dá para fazer agora o negócio da wood dá um savezinho vai conseguir achar o little cash vou fazer a cidade costa ali, enquanto isso eu estou de olho estou de olho para ver se eu vejo o cactus o garoto tu vai apanhar, garoto seu burro apanhou tá vendo? otário está tá vendo? tchau 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 Eu não tinha pego antes? Será que ele é um de cima ajuda? Meu Deus do céu, como é que eu vou achar um pequeno cacto? Vamos. Tudo parece o cacto, gente. Opa! 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 Olha, meu amor! Obrigado! Oh meu Deus, não vou conseguir Ainda, se você ficar assim? Obrigado, não me esqueça Ah! 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 Seus loitaram. Olha para o VIVI FIRE. Obrigado, obrigado. Vamos dar uma salvada. Vamos dar uma salvada. Aqui. Vamos dar uma salvada. Eles não deixam entrar aqui. Não, não. Não tem outro lugar que eu posso chegar. Ali é o level 50 e pouco, os inimigos. Eu posso ir para longe. 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 Não vou ficar correndo... Não, é para cá. Não vou ficar correndo atrás desse cacto, não. Ai. Ué, caceta. Eu tenho que ir para cá de qualquer jeito. É... Sei lá, é... Lá depois, no final, eu... Eu... Ah, estava faltando essa. Era a última. Oh, meu pai. O ca... Era a última que estava faltando. O ca... Ah, meu Jesus Cristo. O ca... Mas eu não estou na verdade. Será que eu vou ver? O ca... Talvez eu estou na verdade? Não estou na verdade. Acho que era a última que estava faltando, né? Ah, meu Deus. Isso aqui foi o ca... Sai de baixo. Viu? Encostou na água, ele me mete pé. Meu Deus, que bicho! Gente, é sério, não vou ficar correndo atrás do Lenokakutu, não. Quando estiver terminando o jogo, sei lá, eu pego um detonado e vou atrás deles. Não vou ficar correndo atrás do Lenokakutu, nem que a vaca me tussa. Não, tá doido. Nem que me obrigue, hein? Não, não. Vou ficar perdendo tempo rodando, rodando, rodando para lá e para cá? Não vou. Eu tive a sorte de achar ele daquela vez ali na cidade. Os lugares são altos, são grandes demais e ele não faz barulho. Esse é o maior problema, ele não faz barulho, não faz nada. Eu estou fazendo isso porque eu quero pegar... Elemental troço, aqui, ó. E com isso, eu ganho mais pontos para poder usar e liberar as coisas. Oh, meu Deus. Oh, meu... Tá correndo, sai correndo. Como é que eu faço para subir ali? Por aqui? E o que eu faço para subir ali? Eu não acho que ele não pude ser um bom. Bem, eu acho que ele não tem o suficiente. É ótimo, tá? É, isso aqui não adianta. É, não sei como é que sobe. Não sei como sobe, vamos lá, passa para a próxima. Ali? É o Dark, mas eu não tenho Dark ainda, olha. Por que eles estão assim? Será que é porque o... Ah, encostou na água. Cada. Não, obrigado, leva os contos, não quero não, tá? Pode ficar. Não, não sei como é que eu não conheço. Não, não sei como é que eu conheço. Não, não sei como é que eu conheço. Não, não, não... Ah não 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 50 Aqui Eu não preciso usar o negócio no gancho de pé Pega 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 Ah tá Pega, 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 pega. Eu não vou tirar muita vida, né? Porque eu tô visto terra com terra. Mas... Não será quase nada, realmente. Eu devia ter feito isso. Ué, tá escrito de base. foi é o que me falta mano eu vou te falar eu queria muito alguma coisa que me fizesse recuperar muita mana com essa peranha mas não tem aqui ó depois de ganhar uma batalha o tempo o tempo que morra, eu fico com o mais forte. Amiga, não é assim que funciona não. Vê se não tem nada não que dê MP para criança, para todo mundo. Não, ele só tem de recuperar a HP, né, recuperar a HP, recuperar a HP, aqui, recuperar 5% de MP da cada 10 segundos. Ah, acho que no fim, eu vou acabar vindo pro Buff Support. Ah, é Healer, 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 né. Eu vou acabar vindo pro Buff Support, porque ele tá dando MP e HP, uma coisa que eu fico muito tempo sem MP. Muito ruim isso, ó. Tá como, o que é isso aqui? Range, melee, melee, range, 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 range. Ah tá, melee, 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 range, só tem um camarade. Debuff Support, melee, 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 buff support, tank. melee, tank, melee, tank, tank, tank. E aí, vamos lá, né. Vamos salvar, que eu consegui mais uma coisa. Agora eu me toquei. Tem um lado aqui que eu não fui ainda. Por que não? Para cá. Eu já fui. Não, não posso ir. Ah, tá. É um santuário. Por algum motivo eu não posso ir. Ah, mas eu acho que vai deixar depois, né? Como eu estou falando, esse jogo está muito estranho. Para cá, para. Para, para, para. Olha. Chama o amiguinho. Bora, minha filha. Está doida? Eu posso já tentar lá o negócio, mas eu vou tentar agora não. Ele... Aquele lá que liberou, né? Da lua. Ele leva mais dano de ataque físico, né? Então eu vou aumentar um pouco mais minha... Melhorar minhas melhorias. Pfff... Duu, tuu, 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 tuu TR Youuuu Ah Pá, pá, pá Vamos ver se é uma coisa aqui na cidade Nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada O que é isso? 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 A gente vai desesperar o crito do meu próximo, Henrique. Mas acho também que não adianta muita coisa. Os bichos agora eram 17. Vamos fazer um negócio aqui. Isso aqui, eu tenho que devolver. Esse aqui em Nistania, esse aqui em Fire Village. Ou seja, eu tenho que voltar. Tá vendo? Se eu não paro pra olhar as quest, eu esqueço que a porcaria do cara tava aqui. E eu tinha que devolver a quest dele. Cadê ele? Cadê? Vá pra cá. Provoke? Ui... Bom, vamos aproveitar que a gente já tá aqui. Vamos chamar o... O Ditukuj. Chamar o Ditukuj. Um comentário antes. Aqui é o Hábor. Esse é o outro continente, né? Tem sete caixas aqui, mano. Apesar de quê? É aqui, né, o Elias. Ah, mano, eu já falei, não vou ficar procurando essa porra desse bicho, não. Inferno. Eles tinham que ter, sinceramente, um itemzinho que ele mostrasse, tipo, como se fosse um... Um radar. Eu não vou ficar correndo atrás, não. Eu vou pegar um... Um... Detonado e... Bola pra frente. Obrigado, irmão. Eu acho que sim que ele não fica na água. Aqui eu já peguei, é pra lá. É pro mesmo lugar que tá a água? Uau, uau! Ah, é lá em cima ainda. Não é difícil, não é difícil Não é difícil, não é difícil Beleza, eu vou sentir a sabedoria Caramba O que é isso? O que é isso? Tá lá 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 Pararam! Uau, 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 uau! Olha... Duas quests aqui. Oi! Nesse ritmo, vamos nos ajudar. Ah, nossa, o que seria? E agora eu tenho que matar os bichos que estão lá dentro, agora... Que... 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 essa... Vou ser bem... Aqui, olha, tem um revive, revive, can't expect... Aham... Ok... Vou pegar aqui a... Lá em cima... Oh! Aham... 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 O quê? Aham... 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 Ah... Ah... Dentro da cidade pelo menos... Hum... Minha filha, caraca... Parece... É para cá. O que é que olha? Pega assim não. Não é? Deixa eu pegar aqui. Não, olha lá para trás. Não, olha lá para trás. Bum, bum, bum Bum, 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 bum Bum, bum O que é que parece um... O que é que pode ser? Ah! Nada aqui? Acho que não Tô, muitoinskyro Tó, 2, 1 4, 3 3 4 Droga Não dá pra eu pular É daqui que essa mulher vê Vai aonde? Olha aqui Não dá pra eu pular 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 Eu acho que a mulher teve Onde está essa corda? Ainda está aqui? Porra! Onde está? Que ódio! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Espera, o pintor é o pai dela? Viu, pintor é o pai dela Vamos lá agora Eu já decidi Quando eu consegui o O bicho invador Vamos fazer a limpa Oh Eu vou testar, vamos ver se consigo Eu não sei Ah, é o Eu vou testar 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 Alguma coisa aqui pro final Essa torre aqui é do Wood, não é do Ventum não. Ai ai ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vou até trocar os moves, vou tirar o Fire Diversion para Eruption, pronto. Pronto. Por agora. Por que eu vou te falar? Aqui, estou pensando sobre ele aqui. Aham, 20% de desconto. Aí, dá 1.5 a mais XP. 2, 2 vezes mais XP. E recebe alguma coisa. Eu estou aqui pensando, se eu conseguir... Será que eu já consigo chegar no 1.5 de XP? Vamos cair! Hum! Agora nao... Hum, hum, hum. Um pouco e nossa meta. Valeu! Para cá Deixa eu ver se eu consigo O negócio é que eu deixo, eu não creio, deixa eu matei Não, não conseguiu O que é meu negócio? 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 E? 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 I? i? E? Pará, papá, papá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não existe a Styria Styria já estava todo errado mesmo Ah mano, a AI toda fudida Não é impossível isso Vou ter que ficar usando a porra do do porradeiro Eu Vou devolver o Olha O cara que está ali O que? É isso, eu não vou ficar Perder muito tempo aqui agora não Vou tentar pegar o voador primeiro Oi Não Ele vai para a criança Tá bom Vamos 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 Voltar então Vamos Mas antes de eu voltar Acho que já está bom Salvar Não, vamos subir Eu acho que está tudo Estou levando porrada de Slice É isso Não sei o que eu vou fazer com ele no Cactus Eu vejo depois o que eu faço Se eu Depois que eu liberar Eu conseguir não ter que ficar Não ter que ficar indo Voltando de... Quando o Fast Travel Puder usar em outros lugares Sem ser só o mesmo lugar Ali eu penso Mas enquanto isso É só Nos vemos na próxima Tchau tchau